E hoje à tarde, já no Rio de Janeiro, o nadador Guilherme Costa falou com a reportagem da Santa Cecília TV. É, o 400 é minha segunda melhor prova e estou se sentindo muito bem. E quero dar o meu melhor tempo da vida, amanhã no 400. E o objetivo é nadar abaixo de 350. Você, recente lá na Unisanta, conseguiu o recorde sul-americano na prova de 1500, né? Como é que foi isso? Conta um pouquinho. Ah, eu não estava esperando muito, né? Assim, eu queria nadar bem lá, mas não estava esperando tanto pela fase de treino que eu estava, né? Eu não estava totalmente descansado como eu estou agora, mas eu gostei muito. Essa prova aqui no Marialen que você também vai disputar, né? E como é que está a expectativa para os 1500 aqui? Ah, eu quero bater o recorde de novo e abaixar dos 15 dessa vez. Entrar na água já com o recorde sul-americano aqui vai ser diferente? Acho que vai ser diferente por ser em casa, né? Na piscina que eu treino, todo dia, então vai ser muito melhor. Amanhã, 14 dos 29 atletas da delegação entram na piscina do Parque Aquático Marialen que para o primeiro dia de eliminatórias. Ao todo, serão cinco provas com nadadores da Unisanta, além dos revezamentos por equipes que ocorrerão ao final do dia. Então, vamos lá. Então, vamos lá.